Música Cuspe pra poder comer a comida, a senhora não tomou remédio, não comeu comida, não fez nada, a boca cheia de cuspe Cospe, e o remédio, a boca tá cheia de cuspe, abre a boca aí, abre aí pra eu ver, abre aí, abre a boca Abre mãe a boca Agora é só assoviar no dia todo Cansa não mãe? Não Não? E assoviar? Não, 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 não Não, 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 não. Obrigado.